O programa Nova Propra. Vocês viram aqui fora, parte dessa frota está aqui sendo demonstrada para toda a região. O Governo de São Paulo entrega frotas importantes para todas as cidades do Alto TGT. É a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado mostrando toda a sua força e toda a sua capilaridade no atendimento das pessoas que mais precisam. Sempre atuando junto ao agro e principalmente com os pequenos produtores rurais. Nós recebemos uma viatura de segurança do campo que já está em utilidade na nossa cidade, na Secretaria. É muito importante essa parceria do Governo do Estado com os municípios.